Fala galera, bom dia! Mais um dia em Cancun, estou aqui esperando o nascer do sol, acho que hoje é quarta-feira e putz, eu vou contar um pouco do meu dia, vou dar um insight de hoje. Hoje eu tive um dia, ontem eu tive um dia incrível, cheio de adrenalina, coisa que eu gosto pra caramba. Fui desafiado, desci umas ladeiras, cara, pulei de cama elástica demortal de uns 3, 5 metros e sua mente o tempo todo ela fala, não, isso não vai conseguir, cuidado, você pode se machucar, etc e tal. E eu falei assim, cara, sua mente fala não o tempo todo pra você, mas algo lá dentro do seu coração fala, vai, você vai sentir as melhores sensações do seu mundo, é lógico que o risco existe, mas vai que se você conseguir, você vai conseguir. E eu vou contar uma historinha que conta assim, um homem, ele foi condenado injustamente por um juiz e esse juiz queria de qualquer jeito colocar esse cara na forca. E o juiz falou assim, cara, pra saber o seu veredito eu vou escrever no papel a palavra culpado e a palavra inocente. Você vai fazer um sorteio e a palavra que você escolher será o seu veredito. Só que escondido, o juiz escreveu nos dois papéis a palavra culpado. Imediatamente o cara percebeu o que o juiz estava fazendo e falou, e agora, o que eu posso fazer? Ele pensou alguns segundos, falou assim, tá bom. Ele pegou um dos papéis, colocou na boca e engoliu. O juiz ficou assustado e falou assim, mas e agora, o que você fez? Como é que a gente vai saber o veredito? Ele falou, é simples, é só você pegar o outro papel e abrir. O contrário é o meu veredito. O juiz pensou e falou assim, é, você é inocente. Pra todo problema ter uma solução. Pra tudo que você faz, pra todo não que a sua mente te dá, você consegue fazer alguma coisa. Olha, talvez você tenha várias dúvidas. Talvez a sua mente fala assim, não, você não vai conseguir de alguma coisa. Cara, atrás do seu medo, atrás do seu não, tem as melhores coisas do mundo. Olha o arco-íris, cara. Espero que você escute seu coração. Vale a pena. Valeu.